Alô, você que acaba de chegar neste canal, hoje, este canal insano, Peru de Perucas, oficial, passará a se chamar Peru Mistério, misterioso, mistério, Peru Mistério, Peru Mistério, Peru Mistério, por quê? Peru Mistério, hoje, nós vamos contar a partir de, esse vídeo aqui vai, quinta-feira, né? Quinta-feira, 14 horas, todas as quinta-feiras terá alguma coisa diferente, às vezes uma curiosidade, às vezes um mistério, às vezes Peru Ciência, Peru Ciência? Sim, às vezes nós vamos falar de Ufos, Ufos, é, e vamos falar de Rufos também, vamos soltar uns Pufos, então, ah, vamos lembrar o pessoal que a partir do, agora, na próxima terça-feira, nós teremos a nossa Live, Live? Será todas as terças-feiras, as que a hora mesmo? 14 horas? 14 horas? 14 horas, Live dos Perus de Perucas, às vezes vai ser nós com o mesmo, às vezes vai ser, sei lá, algum personagem, né? Provavelmente. Vocês escolhem quem vocês querem que apresente a Live. O que mais? Temos também, estamos lançando um tipo de trabalho. Qual? Que é o nosso Perus Eventos. Perus e Perucas, festas e eventos? Festas e eventos, exatamente. Você quer contratar a sua festa? É, salgado, DJ, não é na verdade nem é DJ, é MJ. MJ, DJ, 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 DJ. E... Só como pra nós, MJ. E stand-up, comer, beber, encher a pança? Ó. Leve-nos. Leve-nos. Leve-nos, contratem-nos. Nós estamos mudando o número do contato, daí em breve colocaríamos... É, vai ficar aí 35, não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas. 35? É, é o número que acabou vindo. Mas é Curitiba. Tá. O número pode estar fora, mas nós estamos de Curitiba. Tá, mas Perusão, o que vai ter de mistério hoje? Hoje nós vamos falar dele. Dele quem? Dele. Quem? Que apavorou os anos 60. Quem? Era uma luz de LED vermelha. Oswald Cobobot. Não, mas vamos falar dele. Quem? O bandido da luz vermelha. Por que luz vermelha? Sei lá, é ideia, cara. Aí você vai ter que assistir o vídeo pra saber o porquê luz vermelha. Não podia ser uma luz azul? Podia, mas ele só tava com vermelho naquela época. Amarela? Vermelho. Desde aquela época. Desde aquela época. Tá. O que o senhor me fez? Ele apavorou Santa Catarina, Curitiba e São Paulo. Sozinho? Sozinho. Ele fez um regaço. O que eu fiz? Eu quase fiz com agora o pote que tá ali. O que ele fez? Ah, não, mas nós vamos pular pra vinheta. Pular pra vinheta. E depois da vinheta a gente volta e começa a contar o bandido da luz vermelha. Então tá. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E aí, você já fez isso? E aí, você está gravando. E aí, você está gravando? Está gravando, louco E tudo isso está rolando Então diz que rola E vai ficar sem edição nenhuma Por quê? Porque nós Somos preguiçosos para Editar vídeo Por que estamos falando assim? Editar em espanhol Eita Pessoal, sejam mais uma vez todos Muito bem-vindos a este canal Que nós já falamos lá no começo Vamos repetir Vamos repetir sim A este canal insano Peru de perucar E hoje Não ensaiamos Hoje nós iremos Começar Agora nesta quinta-feira Com este Peru Mistério Peru Mistério É um mistério É um mistério que vai vir Só ele sabe O bandido não usa Hoje vamos falar sobre O bandido da luz vermelha Mais conhecido Espera que nós estamos aqui Direto ao vivo No reto No reto No reto É que está indo reto aqui Não sei o nome dele O nome dele é Oswald Cobopote De novo? Não era? Não era? José Acácio Pereira Coluna Costa Acosta Mais conhecido Mais conhecido como Bandido da luz vermelha Ele apavorou Santa Catarina Ele é nascido Em São Francisco do Sul E eu tenho parente Em São Francisco do Sul De azar de seus patas E depois ele foi para Joinville E eu tenho parente em Joinville Ele apavorou Joinville Mas ele era engraxate Lembra-se da história de engraxate em Joinville? Lembro Provavelmente era ele Porque nós temos essa cara de jovens provincianos Mas nós é velho Nós é dos anos 70 Fiquei de queixo caído agora Calma Calma Fiquei de queixo caído Calma Ui, que dor no braço É velho, eu tô tristeza Então esse jovem provinciano Por que que ele começou a se revelar? Se revoltar Se revoltar por quê? Porque o tio dele Plantava a bolacha na força dele Dele e do irmão Quando eles eram crianças Mas diz que um tapinha não dói? É É verdade Tem até a música Sai, um tapinha não dói Um tapinha não dói Um tapinha não dói Eu não lembro Só um tapinha Então, ele levava muito tapinha Quando um pequeno Pecolino E por que? Se revoltou Você levantou com as pessoas? Não, relaxa Você já tá indo Com o boi na frente Da carroça Eu pensei que era A carroça na frente do boi Ah, tá Então E aí ele pegou e falou assim Eu Irei sair aqui de São Francisco E desbravarei o mundo E resolveu sair fora De São Chico do Sul No final dos anos 70 Não, dos anos 60 Vai É São Francisco ou São Chico? É que Francisco De um jeito carinhoso De um jeito carinhoso É chamado de Chiquinho Ah, agora por isso que vem aquele progresso Chiquinho, cara O mesmo tal que dá em Chico e dá em Francisco Exatamente Ah, eu sei que eram duas pessoas diferentes Mas é uma só Não Chico dá em Francisco E o Francisco dá em Chico Ah, entendi Tá bom Segue o bairro Aliás, segue a história Segue a história No Peru Mistério Peru Mistério Hoje é um mistério No Peru Mistério A Máquina Mistério Máquina Mistério Tá, a Máquina Mistério Com crua Verdade Então nós estamos subindo Não, nós estamos subindo não Ele saiu de São Francisco Eu não Ele Você contou pra mim? Sim Ele Ah, ele Ele O bandido da luz de elétrica Da luz de elétrica Então Veio pra Joinville E em Joinville apavorou Como ele engraxava Cobrava Cobrava Um peve então Desrecorte Aí ele vem e fala assim Preciso ir pra um lugar maior Que onde tem mais pé Pra cobrar Ah, é verdade E ele vem pra onde? Aqui Pra Curitiba Esse louco Veio aqui E aqui E nós já era nascido Isto que é o pior de tudo E ele fez barbaridades aqui Fez muitas barbaridades Inclusive Engachou Muito mal O sapato Das pessoas Que ficaram revoltadas Com ele Ah, mas aí Até eu me revolto Ele ficou revoltado E ele ficou revoltado também Por quê? Porque foi uma revolta geral Era os anos finais Dos anos 60 Que tinha revolta no Brasil Então todo mundo Estava revoltado É muita fumaça, né? Muita fumaça? Por que com fumaça? Faz amor E ele falou assim Chega de ficar Engraxando o sapato Desses paranaenses Que usam chinelo de dedo É mesmo? É Eu vou partir para São Paulo E foi E vazou para São Paulo Não, na verdade Ele foi para Santos Primeiro Mas o estado de São Paulo Depois ele foi para a capital Primeiro ele foi para Santos Chegando em Santos O que ele fazia Chegando em Santos? Ué, ele ia tomar banho na praia Ele ia para a praia Óbvio, meu jovem Meu jovem É que eu me lembrei Não deu boa Ele foi para a praia Chegando na praia O que ele foi fazer? Praticamente era Um peixinho do mar Nasceu em São Francisco Que é praia E foi para Santos Que é praia? Não, foi ficar pelado Em Santos E andou de Brasília Amarela? Andou de Brasília Amarela Tá E na Brasília Amarela Ele começou a roubar as coisas Capaz? Na Brasília Ele roubou o foco O foco de quem? O foco da luz Da Brasília Ah, por isso que é da luz vermelha Ele pintou a luz de vermelha Ele roubou o pisca-pisca? Exatamente Eita galo velho Mas isto Nós estamos aumentando a história Mas Revenério Tá Ele foi para Santos Ele começou a cometer crimes Começou a cometer crimes e mais crimes E falou assim Vou vender essa muamba Lá em São Paulo Vou subir a serra E subiu Subiu a serra A pé Ele ia Hora de a pé Hora de mula Hora de ônibus E mula? Sim Ele pegava carona com qualquer um que viesse Ah, bom Chegou em São Paulo Mas precisamente ali 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 Aí mesmo No moca No moca Na moca É moca? É no moca ou na moca? Você paulistano é na moca ou no moca? Tanto faz E o que é moca? Ah, moca é café, né? Não sei É café? É café Eu sei moco Não, é outra coisa É outra coisa É outra coisa Realmente isso você sabe Eu sei que é no meu co Chegou lá no moca Aham Na moca Na moca Não, vamos mudar de bairro Chegou na Vila Guilhermina Ah não Desde como estão cumprindo o nome É verdade Vila Guilhermina Casa Verde E tu? E tu? Mas daí não é São Paulo Ah tá Casa Verde? Casa Verde Mas o cara é da luz vermelha? Mas exatamente por isso Ele é daltônico Ah, bom Não vê que ele roubou a Brasília Amarela Subiu a serra Subiu a serra E deixou no moqueirão É no moqueirão ou na Casa Verde? Não, não é no moqueirão aqui nosso moqueirão É lá de São Paulo Mas tem moqueirão de São Paulo? Tem moqueirão Aqui também tem os moqueirão, velho É, tem os bo... Subiu para o moqueirão Tá, ele subiu Depois de ter roubado a lâmpada da Brasília Amarela Subiu, foi até a Casa Verde Negociou uma lanterna Ele precisava enxergar São Paulo tinha pouca luz naquela época Ah, entendi Mas que interessante, né? Ele roubou a luz de uma Brasília Amarela Ele foi para a Casa Verde? Foi para a Casa Verde E ele é da luz vermelha Não, mas ali, que na Casa Verde Que daí ele falou assim Por que tanta cor louca? Já tem Brasília Amarela Já tem Casa Verde Mas não tem nada de vermelho Então eu serei o bandido da luz de LED Da luz de LED? Mas aí ele pensou uma coisa O quê? Nesse tempo não tinha luz de LED Ele tinha que ficar só com luz normal E daí? Como não tinha lâmpada normal Ele foi continuar cometendo os crimes dele Mas ele cometia o crime no escuro? Exatamente Ah, está captando a mensagem Ele começou a roubar, roubar Mas ele tropeçava nas coisas Caía E às vezes ele caía em cima das vítimas E não se machucava? Ele machucava as vítimas Temer E saía Você não notou já que o bandido Ele geralmente sofre acidente A vítima morre Mas o bandido sai mesmo E assim era com ele Que coisa, né? Ele cometia os crimes Caía em cima das vítimas Mas as vítimas Não conseguia entender isso Mas entenda que ele pegou a lâmpada dele A lanterna dele Já sei Sem lâmpada Agora está queimando a lâmpada Era uma lâmpada? Era uma lâmpada Então tinha um jeito na lâmpada Protegendo ele É, pode ser Vai ver que Aradine é um gênio Pode ser? Pode ser Ela não defendia só o Major Nelson Podia ser que defendesse O bandido da luz de unete vermelho Pode ser? Pode ser Continuando Major Nelson? Já costuramos tudo Aí chegou lá em São Paulo Ele tropeçava nas coisas Porque era escuro Aí ele falou Preciso cometer mais um crime Ele roubou o violão do tempo legal Ele falou Preciso cometer mais um crime Qual? Mas ele não sabia qual que ia cometer Resolveu se destapar A deputada federal, estadual, governador e o que afinal? Síndico Pode ser Ele falou assim Vou cometer mais um crime E sabe onde ele foi? Vou procurar ele por ele Não Ele saiu à noite Pensando Que crime que eu vou cometer E de repente ele viu na beira da estrada Mas o crime O cara pensa pra cometer Ou ele aproveita a oportunidade? Ele era um cereal Cereal criminal Cereal criminal? Porque ele cometia crimes Ele comia cereal Ele comia cereal Com leite e banana? Não, ele não gostava de banana Ele só comia Não, ele gostava de tomar cereal com leite e manga Manga? É Muita peste Era manga mesmo Manga? Não era manga ao ponto Era manga Ele vivia com a camisa rasgada Eita! Ele gostava de manga Vamos lá, continuando Continuando Então ele pegou Ele pegou na estrada Ele pensando qual o próximo crime que eu vou cometer Qual o próximo crime De repente ele acha Uma substituta no meio da rua Não veio Eu tô falando Era a mesma substituta Do Zé e do Arceu Mas elas se hipnotizam mesmo? Eu tô falando Era a mesma substituta Você que não assistiu O vídeo do Zé e do Arceu Falando da substituta Volte aí pra trás dos vídeos aí E vocês vão entender A narrativa dessa história Então por isso A culpa não é do LED Não é do LED É da substituta É da substituta Que piratiza a gente E daí o que ele fez com ela? Ah, ele pegou e falou assim E aí substituta? Beleza Como tá tudo? Olha aí A substituta falou assim Meu nobre José José Não era de animatéia Era da Alcatéia Da Alcatéia José da Alcatéia José Costinha Costinha É, porque ele é Costa, né? Costa JC Vulgo JC Tá Vamos ali Na Casa da Luz Vermelha Agora vai captar o nome Ah, captei A substituta levou ele Pra Casa da Luz Vermelha E ele falou assim Por que não? Eu JC Da Luz Vermelha Aí que começou o nome Dele A ser conhecido no meio Da Polícia De São Paulo Como o JC Da Luz Vermelha É, mas daí ele falava assim Mas JC não combina Ele arranjou Ele já tava com Com a lanterna Ele tava assim no chão A lanterna vermelha Tudo Vermelho Já sei Ele falou assim Vou me chamar de bandido Da Luz Vermelha Eu achei que ele tinha encontrado Uma nave E o cara dado um anel pra ele E ele se tornou O Lanterna Vermelha É verdade Podia ser Porque ele foi pra Casa Verde Casa Verde Lanterna Verde Boa Lanterna Verde Boa Olha só Se Stanley fosse vivo Nós iríamos questionar isso pra ele Quem? Stanley Estou viador do Lanterna Verde É mesmo? Daí o cara Esse rapaz aí Que era um rapaz na época Sim Começou a praticar crimes Entre eles Um hediondo Não, agora é sério Ele Estrupava Algumas vítimas Não acredito Isso é verdade E ele começou a cometer crimes E mais crimes E mais crimes ao total Quando ele foi preso Foram mais de 88 processos Deu louco E ele foi condenado? A 351 anos de cadeia Peraí Mais 9 meses e... Peraí 5 dias 350 anos de cadeia? 351 Mas como se... Pela lógica é pra ele estar preso ainda Mas como se na lei brasileira É 30 anos o máximo 30 anos Então pra quê? Aí eu pergunto a você que está assistindo O que adianta Mais de 30 anos de cadeia? Se não pega Se não pega Se com 30 cai fora Mas aí que está Mas eu acho que ele tinha as costas quentes Só pode mesmo 351 anos 30 30 Mas aí que está Na verdade Daí a lei julgou ele E julgou nós também Por que julgou nós? Óbvio Porque se condenou o cara a 350 anos Mas a lei diz que só pode ficar 30 Eles condenaram nós Como bobos da corte É verdade Nós somos os bobos da corte Porque se Um bandido pega Que nem aquela galera lá do colarinho branco Sim Lava jato e companhia Pegaram cento e pouco Duzentos, trezentos anos E cumpriram Alguns nem Já É tudo fora Foram até Foram até Né? Passear em outros lugares Exatamente Tá bom Essa é outra parte Tá Verdade Por que condenar Você ser a juiz Você que for advogado E estiver assistindo o nosso canal Se condena a 350 anos Mas a pena máxima é 30 Por que que coloco mais 270 Exatamente Então deveria ser Pena de morte Ou prisão perpétua Não só 30 Mas aí que tava Porque o cara comete um crime E vai ficar preso com a perpétua O que que a perpétua tem a ver? A dona perpétua da novela Não tem nada a ver Ah tá Mas continuando essa história Ele cumpriu os 30 anos de Tranca dele Serveu? Calma Você já está atravessando os bois Da frente do cavalo? Os bois da frente do cavalo? É, mais ou menos por aí Então tá bom Aí, peraí Deixa eu caçutar aqui Vai falando com o povo Que eu vou caçutar Eu vou falar o que com o povo? Ah, pede pra se inscrever Talicou Se acompanhar nos outros vídeos Essas coisas Essas coisas todas aí O Peruzão falou pra você se inscrever Comentar Compartilhar Ir lá no Kawai Ir lá no Instagram Ver a gente Ver nós dois Ver só ele Ver só eu Ver nós dois juntos Ele tá lendo Que eu tô disfarçando Pra poder ler Mas ele não enxerga direito Conseguiu ver? Não, tá de boa aqui Só quero ver o dia que ele morreu E por quê? No 7 de agosto de 67 Eu não era nem nascido Não, mas aqui é outra questão Ah, tá Outro creme Ah, eu não sei que dia que ele foi morto Mas tá bom Eu vou ter que pesquisar aí Aqui, ó 23 Deveria ser solto no dia 23 de agosto de 97 Mas foi impedido por uma liminar concedida Pelo então segundo vice-presidente do Tribunal da Justiça de São Paulo Olha o nome do caboclo Como? Amador Bueno Capaz é rua que ele perde em casa É rua que ele perde em casa Mas é Inclusive tem Amador da Cunha Bueno Neto Inclusive tem uma sorveteria lá Se quiser que a gente fale de vocês aí Manda uns potes pra nós aí Que nós falamos É, tem uma sorveteria Top ali da Amador Bueno Que a gente pode até falar qual é Mas Primeiro Manda uns potes pra nós Manda uns potes Tão aqui pra Zumbundão e Zumbundinha É, a princípio voltou Ah, ele quando foi Ele foi preso Tá Daí ele foi solto Agora preso e solto 30 anos passaram assim, ó Porque aqui na justiça Ah, por sinal, ó Agora vamos levantar uma questão Se o policial Né? Ah Prende o bandido de manhã Por que a tarde ele já tá solto? É óbvio Vai apavorar todo mundo É óbvio O quê? É óbvio É óbvio Não tinha lugar pra ele Lá no lugar que fica preso Qual? Pro bandido da luz De LED ou? Qualquer um Qualquer um? Qualquer um Por que vocês fazem isso? Porque tá cheio, né? Ah Dizem que Cadeia vive cheia, né? Dizem que sim Se fosse Cadeia Se fosse ruim Não estaria cheia É verdade É, viu? Se alguma coisa Acontecer com nós A culpa é do A culpa é do Getúlio É Vamos lá Não sei o que houve aqui Que eu já me perdi Mas ele Foi solto Veio tomar uma cerveja Aqui em Curitiba Ah, ele saiu de São Paulo E voltou pra Curitiba Pra tomar cerveja Pra tomar cerveja Daí Ele foi tomar aquela cerveja Daquela fábrica Aqui perto de casa E daí É muita dor de cabeça Ele falou Não, estou com muita dor de cabeça Vou embora Para Santa Catarola E voltou pra lá? E voltou pra Santa Catarina Em Joinville Mas ele não tava fugindo, será? Não Ele estava de boa Ele já tinha cumprido? Já tinha cumprido Os 30 anos Os 351 Ah, bom Então ele tava lá De boa Lá Em Joinville Conheceu um pescador Segundo a história Pessoal Segunda a história Ele andou Bulinando Ou tentando bulinar Na mulher E na filha Do pescador Ou na parede do pescador Ô louco O cara Que era amigo dele Que deu Pouso pra ele Tinha um irmão E o irmão não gostou Foi tirar a satisfação No boteco Não tiraram em casa Tiraram no boteco Satisfação E aí E aí Houve uma treta Uma briga E o E o bandido De LED Pegou e Apresentou uma faca E que nem Naquele desenho Do pica-pau Uma apresentava Uma faca Outra apresentava Uma espada Uma apresentava Uma revólver Outra com canhão E assim foi Ele apresentou Uma faca Ele Não você Não eu O cara Apresentou uma faca E Acabou sendo Golpeado Não Levou um tiro Na cabeça No meio do zóio No meio do ventre Ah, do ventre O vermelho O vermelho E o azul Que era o atirador Ficou de boa Não, ele foi preso também Sete anos depois Libertaram O azul Que eu não lembro O nome do cara Que era o irmão Que matou ele Libertaram ele Irmão dele? Não, não é o irmão Do vermelho Mas você falou O irmão Irmão do pescador Ah, do pescador E deu guarita pra ele Ah, entendi Entendeu? Vocês entenderam? Falar a verdade Entendi Mas é isso, gente Acabamos de contar Um caso Que aconteceu No Brasil No Brasil Colonial É Pode ver Aqueles anos 60 Nem era nascido ainda Você era nascido Nos anos 60? Você era? Eu não Nenhum Estava ainda Na batatinha Do meu pai É isso, gente Vamos embora Na terça-feira 14 horas É os vídeos Do canal Ah, é? Os vídeos normais Os vídeos normais No piada No domingo Não, no domingo É de piada Tá No domingo 10 horas da manhã Aí vai ter personagem Às vezes vai ser o Zé Às vezes vai ser Aquela galera toda Que seja tão acostumada Às terças-feiras 14 horas A live Por enquanto vai ser terça Mas pode mudar Pode mudar Mas a gente vai avisar vocês Evidentemente vai pro H terça e pro sábado Provável Tudo vai depender Aí Né, né Na sequência Na sequência E por enquanto Nós estamos vadiando Pode ser que alguma empresa Nosqueira Se você empresário Quiser levar os perus Pra trabalhar Eu tenho medo de chada Eu tenho medo Estamos desempregados Eu tenho medo de chada Eu tenho medo de chada Eu tenho medo de chada Estamos coçando O chibinho Essa parte é pro lado De fora dele Não, mas e se alguém Me oferece Porque se emprego Eu tenho Se não Eu tenho carpeio Um óculos Eu quero evitar a fadiga Não, mas é sério E é isso Tchau Tchau Ah, segue lá no Kawhi Também no Instagram É isso aí No Instagram Se não me... Fui Deixa eu sozinho agora Tchau galera Beijo do Pelucas Hoje eu tô lesado Eu tenho medo de chada Eu tenho medo de chada Eu tenho medo de chada E meu medo é de chada O meu medo é da chata Um medo é da chada Legenda Adriana Zanotto